Você diz que não precisa Me ver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas me verão sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Eu já sonhei com a vida Não diga não precisa Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Lenggaulah pujaan cimaku Kasihku, kucinta padamu Seja paul dan mata pertanian Bunga-bunga cinta telah terseghi Kasihku, kucinta padamu Kau belai rambuku, ku terhitunganmu Kau penuh diriku, kau rayu, kau rayu Akhirnya aku tidur di bangkuan diriku Betapa bahagia, betapa bahagia diriku Kasihku, kucinta padamu Betapa bahagia diriku Bunga-bunga ujaan cimaku Kasihku, kucinta padamu 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 Amém. Amém.